Olá, meu nome é Luiz Matos, sou instrutor e partner da Sociedade Brasileira de Coaching. Também sou professor universitário desde 2004, há bem mais de 13 anos. Como professor universitário, a nossa grande preocupação é da validação científica de processos. Coaching é um processo no qual o coach ou profissional conduz o coach e o seu cliente a seus objetivos de vida, em qualquer área, pessoal, profissional, relacionamentos ou qualidade de vida. Só que através de uma metodologia testada e validada cientificamente. Então, a nossa maior preocupação é porque hoje tem muita informação, principalmente na mídia, um pouco distorcida sobre o que realmente é coaching. E coaching, como já ouviu falado, é realmente esse processo que conduz o seu cliente para obter melhores resultados, com uma metodologia testada e validada cientificamente. Isso sim é coaching.